Boa tarde meus foquitos, hoje é dia de comprinhas O João me trouxe aqui, não, o João não né, a Joana Negócio de graça aqui minha gente Deve ter bluetooth pô, fica tocando aqui ó Minha gente, esse óculos aqui tem som véi, escuta aqui Cara, bota aqui, eu to escutando bem alto pô Mas tem que ter isso sempre ou não Não, isso aí é o selo pô, de segurança Então quer dizer que eu tenho seguidores Aqui também é Rapaz Mas gente, olha que neném, mais lindo Beijo Beijo Tá que coisa linda Nessas horas que a gente sente saudade do almoço de mamãe O franguinho de manhã O tempero de manhã Que é aqui minha gente, parte artificial, é sério Não tem tempero não pô Onde é o nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Temos o mundo inteiro No nosso quintal É o que? Porque a sua namorada vai nascer igual o som Tô, tô... 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 Vou estar te apetando, meu Deus do céu Vixe Maria, que coisa mal... Não, tô apaixonado Manda um beijado Ai, minha gente, eu quero um desse Ai, meu Deus do céu Onde é que vende, hein? Olha que tá aqui, ó Oh, meu Deus Dê lá, tchau pro Brasil O WhatsApp O WhatsApp, não passa não Faça assim não Meu número é 81 Tá viajada, quem pode, pode, viu? Hein? Quem pode, pode Olha pra aí, minha gente Olha, Armani Isso você não mostra, né? Eu comprei isso aqui, minha gente Que eu tô precisando de roupas novas As minhas eu vou doar pro meu vizinho Que a gente sempre dá pra lá pro meu vizinho E essa daqui eu tô levando pra mim Que eu tô precisando de roupas novas Só que eu engordei E tô emagrecendo de novo, né? Aí eu já levei Na medida que eu emagreci E a gente, todo mundo procurando o Lucas O Lucas tava tendo uma confusão ali Com a mulher do caixa Por quê? Porque eu fui perguntar Você tem cartão? Ah, você tem Eu puxei o cartão da caixa econômica E não passou o cartão Outro só se chama ser cartão Tem dinheiro nele Que é arrecado E a mulher diz Não, não, não pode, não pode Oi, minha gente Eu comprei meu perfume Que eu uso Esse é o melhor perfume da vida Da Armani Comprei uma bolsinha também Da Armani, né? Uma pochete Camisas Diversas cores Ó Tem que mudar, né? Porra Essa camisa aqui é massa E... Vamos lá Eletrônicos Comprei uma caneta Pro meu iPad Que eu vou começar a desenhar Fazer uns projetos desenhando Comprei esse adaptador Pra colocar cartão de memória USB Do meu Macbook Que eu vou começar agora Pra editar uns vídeos bem Bem maluco agora Fazer uns testes doido agora Fazer umas coisas mais avançadas Né? Comprei esse Mac Pronto Eu acho que é o... Sei lá Você comprei Comprei uma... Manha pediu um relógio Comprei um relógio pra ela Essa aqui é um negócio de limpeza de pele Esse negócio aqui, ó Que me indicaram Então eu comprei Comprei esse negócio Pra tirar cravo Sabe o que era bom Pra ir também E a gente se negociar aqui Faz mágica, viu? Tá vendo que tem um pozinho aqui A gente coloca o cotonete Coloca na espinha A espinha seca, minha gente Uma espinha verde Que ela tá inflamada Comprei esse negócio Pra tirar cravo Sabe o que era bom Pra ir também E a gente se negociar aqui Faz mágica, viu? Tá vendo que tem um pozinho aqui A gente coloca o cotonete Coloca na espinha A espinha seca, minha gente A espinha verde Que ela tá inflamada Seca na hora Esse negócio é pra limpeza de pele Comprei também isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Essa paleta de maquiagem É um tragado E um pra minha namorada Ai, minha gente Seu namoradinho bom Vou mostrar pra vocês Essa paleta aqui Como é nossa Ó, as cores Carnaval agora Como é que faz? Vou botar na mão aqui, né? Assim, hein? Pra vocês verem como fica É pra ir as cores Afim marinha E tem também As coisinhas básicas Que eu comprei Bermudas Camisas Eu compro sempre Branco e preta Que eu amo Branco e preto Eu compro passando Duplo E tem esse daqui Que eu ainda não abri Tem calça pra caramba Que eu comprei Comprei bermuda Muita bermuda aqui Ó Bermuda, bermuda Comprei um casaco Pra Gaga Ela pediu um casaco Também Casaco bem clean E é isso Minhas comprinhas Senhoras Aqui tá tudo bagunçado Ainda falta encaixar na mala Mas é isso É sorteio novo, minha gente Eu sou o único descalço Aqui, velho Diga aí Eu perdi minha sandália Minha gente Onde é que vem de sandália aqui, hein? Eles reclamam, hein? Agora na mão Mas eu tirei a sandália Aí veio um Disse Não pode não Porque se cortar o pé A gente processa eles E é Aí você disse Compre uma sandália pra mim Compre uma sandália pra mim Que eu tô faltando Caminho perdido Lá na casa Vê se existe uma coisa dessa aqui Uma latinha de Coca-Cola Qual que é o refrigerante aí? 50 centavos Diga aí Lá no Brasil Onde eu compro? 7 reais Vai Ó Diga aí 50 centavos Tá abinhado Deixa eu ver Aqui 50 centavos Eita Agora tem que apertar Tem que apertar Cadê? Quero essa Olha Uma Coca-Cola 50 centavos Ó Porra Vinha Ó o país Porra 50 centavos Véi Tá indignado Existe não Põe aí 50 centavos Véi Existe não A gente se arromba lá Né, Vinha Não existe não Vou vir morar aqui Minha gente Deixa eu contar uma coisa Pra vocês Foda Que eu acho aqui A pessoa não pode beber cerveja Andando na rua não Só pode beber cerveja Dentro de casa Ou nos bares Até certa hora E tipo assim Se você sair com a latinha de cerveja Na mão Pra rua Você é preso Diga aí Por isso que aqui Não tem muito acidente Aqui não tem muita pessoa Tipo brigando No meio da rua Tá ligado Porque aí No Brasil Todo canto Tem gente bebendo Nas esquinas Aí um Tipo Estranho O outro É cacete Por cima de cacete É um batendo No carro do outro E vai confusão Pra cima e pra baixo Aqui as coisas É bem diferente Se eu Tipo Um dia Papai do Cé Me dá condições Eu moraria aqui E vai